Eu fiz um pedido 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 O vencedor de todas as demandas Ele veio limpar o terreiro De Jesus Cristo e de Jura-me-dão Ele veio limpar o terreiro De Jesus Cristo e de Jura-me-dão São Miguel é um anjo guerreiro O vencedor de todas as demandas Ele veio limpar o terreiro De Jesus Cristo e de Jura-me-dão Ele veio limpar o terreiro De Jesus Cristo e de Jura-me-dão O terreiro é o nosso coração Onde Deus pode avivar São Miguel e São Rafael e São Gabriel São anjos curadores São Miguel e São Rafael e São Gabriel São anjos curadores São anjos curadores São Miguel e São Rafael e São Gabriel São anjos curadores São Miguel e São Gabriel e São Gabriel São Miguel e São Gabriel Pede força a minha mãozinha, alegra no meu coração. Pede força, meu Senhor Jesus, Pede força, meu Senhor Sosão. Pede força, meu Senhor Jesus, Pede força, meu Senhor Sosão. São Rafael, é o anjo curador, Ele cura todos os irmãos. Ele cura todas as doenças que pés do mal, os nossos irmãos. São Rafael, é o anjo curador, Ele cura todos os irmãos. São Rafael, é o anjo curador, Ele cura todas as doenças que pés do mal, os nossos irmãos. Tô seguindo a minha jornada, vou cumprindo a minha missão. Vou cuidando dos pequenininhos que alegam o meu coração. Vou cuidando dos pequenininhos que alegam o meu coração. Tô seguindo a minha jornada, vou cumprindo a minha missão. Vou cuidando dos pequenininhos que alegam o meu coração. Vou cuidando dos pequenininhos que alegam o meu coração. Tô seguindo a minha jornada, vou cuidando dos pequenininhos que alegam o meu coração. Tchau. Tchau.